E olha, a primeira associação de micro e pequenas empresas do estado, a Amp de Blumenau, completa mais um ano de fundação. E aí, para marcar o aniversário, a entidade realiza uma semana de atividades para os empreendedores da região. O PC, ele está no local, vai trazer os detalhes para a gente. Conta um pouquinho dessa programação do evento, hein, PC? Olha só, Marister, Fernando, workshops, oficinas e palestras vão marcar a semana de atividades para comemorar os 39 anos de existência da Amp, Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, primeira entidade de Santa Catarina. As atividades que são gratuitas vão acontecer aqui na Casa do Empreendedor, que é a sede da Amp. Nós vamos conversar agora com o presidente da entidade. Presidente, ao chegar aos 39 anos, qual é o maior desafio hoje da Amp Blumenau? Bom dia. Bom dia, PC, bom dia audiência da SCCSBT, parabéns pela audiência. Amém. PC, o nosso maior desafio é continuar promovendo a integração associativista e a representatividade dos empreendedores aí para o nosso estado como um todo, em especial para a nossa região. Nós estamos com 39 anos cumprindo agora, no próximo dia 29. Temos uma semana recheada de atividades para os associados e para a comunidade em geral. E o desafio é esse, olhar para o sucesso dos negócios dos nossos associados. Nós queremos colocar dinheiro no bolso do associado através das atividades que eles executam. Pensando nisso, nesse sentido, quais são as pautas que estarão nessas atividades? Há bastante pautas positivas com relação à integração, né? Nós vamos fazer rodadas de negócios, sessões de negócios, aí um modelo do SEBRAE. Em duas horas e meia, você consegue falar com 49 empresários diferentes, vender o seu peixe aí para 49 empresários diferentes. Vamos ter cafés com associado e também aberto à comunidade. Hoje cedo já iniciamos a semana de atividades, então não é só um evento de aniversário e de posse da diretoria, mas trazer o associado para a casa do empreendedor e dar conhecimento para ele. Para finalizar, presidente, o assunto do momento é arca bolso fiscal, reforma tributária. O que mais lhe preocupa? Ah, me preocupa muito aquilo que a gente está pagando de imposto a mais e essa possibilidade de ter mais ainda pelo caminho. Então, isso a gente vai fincar a bandeira. Nós queremos simplificar, mas não aumentar. Os nossos impostos já são salgados o suficiente. Nós somos heróis, os empreendedores de micro e pequeno negócio são heróis. E a gente precisa desse tratamento diferenciado e favorecido, como prega a Constituição Federal. Obrigado ao presidente da Ampe, que completa nessa semana 39 anos de existência, uma semana toda de atividades para marcar esse aniversário. A Ampe, que tem 700 associados aproximadamente. Voltamos ao estúdio. Tá certo, PC. Obrigada pelas informações direto de Blumenau.